Eu quero que bênçãos e graças venham sobre você, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, mas eu quero que você comece esse programa juntamente comigo, rezando e pedindo pela sua casa, a proteção da sua casa. Estenda a sua mão agora na direção do cômodo dessa sua casa, que tem alguém que você dizia que está precisando de oração, Dalsides. Eu não sei se é a sua esposa, se é o seu esposo, eu não sei se é um filho, ou se é um neto que de vez em quando vem dormir aí, uma neta, ou quarto da sua filha, estenda a sua mão na direção deste cômodo, deste quarto, onde é que dorme essa filha, esse filho? E diga assim, visitai Senhor, este cômodo, este quarto, visitai Senhor esta casa, e afastai dela as ciladas do inimigo. Habitem nela os vossos santos anjos, e nos guardem em paz, e a vossa bênção, a vossa bênção esteja sempre conosco. Manda teus anjos Senhor, e peça mesmo que os anjos venham a esta casa, a este cômodo, para que esse filho, ao entrar nesse quarto, ele sinta a presença dos anjos, cuidando desse coração, talvez agitado, preocupado, angustiado. Quem que precisa de oração aí na sua casa? Vem cá comigo, eu vou acender essa vela. Manda teus anjos Senhor, manda teus anjos. E canto o meu louvor, de todas as manhãs, tu és o meu Senhor, levantai-nos ó meu Deus, estende tuas mãos, tu és o meu refúgio, nas minhas opressões Senhor. Você vai sentir uma paz agora muito grande. Você viu que eu fiz esse ritual de acender a vela, significa iluminar o nosso caminho, trazer paz a esse caminho, trazer a certeza de que Deus não abandona você, trazer o amor dos céus a esse coração ansioso, que busca um caminho, uma luz, uma palavra de sabedoria e de conforto. Mas eu quero que nesse momento, esse nosso programa seja, além de ser um programa de devoção, devoção mariana, um programa de devoção ao sagrado coração de Jesus, seja também um momento de formação. Você vai aprender o que significa a palavra HP. Vai lá! Nos Evangelhos, é o termo mais importante para expressar o amor. Esse amor é a base da relação entre pai e o filho dentro da trindade. E também constitui a atitude fundamental de Deus para com os homens, manifestada de maneira primordial no fato do filho encarnar-se para morrer na cruz e assim espiar os pecados do gênero humano. Como sinal de gratidão, o dever do ser humano é manifestar esse amor ágape a Deus e a seu próximo, incluindo os inimigos. Esse amor, novo mandamento deixado por Jesus, constitui o maior distintivo da conduta cristã e deve ser semelhante ao amor de Deus. Entendeu a palavra ágape? Eu quero muito, 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 muito que o amor de Deus venha ao seu coração. Esse coração que está precisando ser amado, né? Esse coração que diz, Senhor, cuida de mim. Eu sozinho não sou nada. Eu preciso de forças. Senhor, meu Deus, vem meu socorro. Mas enquanto eu estou rezando aqui, eu estou falando, eu sei que tem alguém que está me acompanhando que está precisando de uma palavra. Vem cá. Eu tenho três envelopes aqui. Você quer o envelope 1, envelope 2 ou envelope 3? Fala um dos três para mim. Um, dois ou três? Teve clareza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Você me dá um minuto e eu volto pegando a mensagem do envelope 3. Então você que está me acompanhando, já, já eu vou pegar o envelope 3. Vamos ver o que é que tem dentro. Uma palavra inspirada. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde Espírito Santo. Ó, você que está em casa agora está dizendo assim, Dá o Cid, eu estou precisando de oração. Vem cá comigo. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Para você que estava em busca de uma palavra, deixa eu te dizer qual é a palavra. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas do seu coração. A pessoa má tira coisas más do seu coração. O que você está armazenando aí dentro, nesse seu coração? É do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 35. E cinco. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Renova-me, Senhor. Me deixa eu fazer uma coisa agora? Vem comigo. Eu vou colocar minha mão aqui nessa caixinha de oração. E vou estender a minha mão na direção da sua. Você agora me fala qual é a intenção e o pedido que você quer fazer. Qual é o presente dos céus que você mais precisa. Quer ter um coração novo, restaurado, um coração puro, um coração vivo, um coração de paz, um coração que ama. Fala qual é o nome. Qual é o seu nome. Qual é o nome daquele que você reza agora. Vem comigo. Proclamará o teu louvor. Piedade de mim, Senhor. Segundo o teu grande amor. Conforme a tua misericórdia, purifica-me. Eu reconheço o seu mesmo. Você percebe que ao longo do nosso programa vai acontecendo um fenômeno que eu não sei explicar, mas muita gente me escreve dizendo, Dalsides, esse programa me traz paz. Por que é que traz paz? Porque a gente busca na oração, tem uma palavra de conforto, uma informação, um crescimento e amadurecimento na fé. Por isso que eu dou graças. Hosana. Sabe o que significa a palavra Hosana? Várias e várias vezes, quando você vai à missa, né? Você reza lá, Hosana nas alturas. O que será que significa isso? Acompanhe. Hosana significa salva, suplico-te em hebraico. A súplica por salvação se tornou uma expressão de louvor a Deus quando a palavra foi dirigida a Jesus pela multidão, quando Ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, uma semana antes de sua crucificação. Se entendeu? Hosana? Eu suplico o Senhor. Eu suplico o Senhor. Hosana ao nosso Deus. Vai lá. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Glorificarei teu nome, ó Deus. 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 Liga seus braços, Hosana! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Hosana, Hosana. Você vai sentindo uma paz e, ao mesmo tempo, renovando suas forças. Eu quero mais um minutinho e eu quero saber quem é que está precisando de oração. Daqui a pouco eu vou ler algumas intenções que estão chegando nesse minuto, nesse minuto, aqui para a Rede Vida de Televisão. Já, já. Ah, vamos fazer assim, ó. Manda agora para mim. Rede Vida.com.br barra Escolhas da Vida. Esse é o endereço. Um minuto de intervalo e eu estou de volta já pedindo por todos aqueles que agora aclamam ao Celso. Vai lá. Sou teu anjo ali.